O mostrador Dayal Dayal Eu giro o dial Ami dayal chalucori Ami dayal chalucori A garrafa Botol Botol Abro a garrafa Ami botol khuli Ami botol khuli A pá Belcha Belcha Eu cavo com a pá Ami belcha díek honon kori Ami belcha díek O balde Balte Balte Enxu o balde Ami balte bhorte Ami balte bhorte A escova Tuliti Tuliti Eu escovo com o pincel Ami brash díe brash kori Ami brash díe brash kori Ami brash díe brash kori O pente Chiruni Chiruni Eu arrumo meu cabelo Com o pente Ami chiruni Díe chul kori O quadro Bord Bord Cortei na tábua Ami borde kata Ami borde kata O gancho Amon ki apni jodi Amon ki apni jodi Amon ki apni jodi Eu penduro o gancho Ami hoop juli Ami hoop juli O alicate Playa 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 Eu agarro com o alicate Ami playa díe eti dhorlam Ami O botão Botam ti Botam ti Fecho o botão Ami botam 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 O encerramento Botam 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 Abro o zíper Ami jipar Kuli Ami jipar Kuli Zero Xunno Xunno Eu escrevo zero Ami xunno Likhi Ami xunno Likhi O soquete 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 Eu aparafuso o soquete Ami soquete modde screw Ami soquete modde screw Ami soquete modde Fita Tape Tape Eu meço a fita Ami Ami Tepe Porimac Ami Tepe Porimac A pistola Pistola Pistol Pistol Estou Segurando A arma Ami Bonduk Bounduk Dheke Dheke A caneca Mog 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 Eu bebo Do copu Ami Cap Theta Pan Ami Cap Theta Pan A roupa Cápor Eu limpo com o pano A mi cápor dê muchalam A mi cápor dê muchalam A escova Tuliti Tuliti Eu pinto com o pincel A mi brush dê ron cori A mi brush dê O mapa Manchitro Manchitro Eu consulto o mapa A mi manchitro para morsho A mi manchitro para morsho A escada Moi Subo a escada A mi shiri arrohan A mi shiri arrohan A prateleira Tak 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 Eu organizo a estante A mi tak shangothito A mi tak shangothito Despertar Jagoron Jagoron Eu configurei o alarme A mi alarm set Corlam A mi alarm set Regra Nium Nium Eu meço com a régua A mi shashok dê map A mi shashok dê map A corda String String Eu uso barbante A mi shashok dê map A mi shashok dê map Tampa Dhaakna Dhaakna Eu levanto a tampa A mi dhaakna Tullam A mi dhaakna Tullam Tullam